É isso aí pessoal! Rua da Constituição, estou aqui em Santos, cruzamento aqui com a Rua Júlio de Mesquita, que está aqui. E notem que já temos aqui uma sinalização da Estação Campos Salles do VLT. Então notem que aqui, já tem aqui, a gente já sabe pela sinalização que vai haver duas saídas, duas entradas e duas saídas. Aqui olha, saída na plaquinha ali, Rua Júlio de Mesquita. Já existe aí uma certa, notem que tem um vidro ali meio em diagonal, né? Temos ali, já observei isso na estação ali da Praça José Munifácio. A sinalização com o nome VLT e também as duas opções de saída. A saída Rua Campos Salles, Avenida Campos Salles e a saída Rua Júlio de Mesquita. A plataforma já está aqui. Já temos também aqui, notem, a instalação da rede aérea, da catenária, já está chegando aqui nesse ponto, né? Já temos aqui até o suporte aqui, suportes colocados. E vamos seguir ali em frente, porque o VLT, ele vai seguir aqui, está vindo de lá do centro, vai vir para cá, né? Para esse trecho aqui, rumo à linha 1. Então temos aqui a sinalização, esse sistema aqui, provavelmente de ventilação, né? Vai ajudar também com relação à visibilidade, né? De quem passa por trás da estação. E olha, notem aqui o trilho e justamente a curva, porque o VLT, ele não vai cruzar por a via onde passavam os carros, e sim uma ponte própria. Então vai haver uma curvinha aqui, justamente para desviar da ponte dos automóveis, para ter a sua pontezinha própria. E já temos aqui, olha, até inclusive trilhos assentados. Eu vim aqui recentemente, vocês lembram, e estava sendo ainda, não havia ponte. Agora já temos aí, a pontezinha do VLT sendo instalada aqui. Já instalada. E olha, notem que, um outro detalhe interessante, que para lá já temos aí também todo o posteamento e os trilhos instalados. Então, pontuando a data dia 21 de julho de 2024, já temos então, então o VLT vai vir de lá, do centro, vai passar aqui, vai ter essa curvinha, justamente para ele ir na sua pontezinha própria, e os carros vão seguir na sua ponte já existentes, aqui na Avenida Campos Salles. Como eu falo para vocês, o primeiro canal de Santos começou justamente aqui, o Canal 1. Propriamente dito, é aqui, né? Porque aqui foram os primeiros trechos do Canal 1 a serem construídos aí. Ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, e acompanha comigo aí esses detalhes do VLT, nesse pedaço aqui, nesse trecho, né? Que já, por exemplo, as obras aqui, aparentemente, já uma boa parte acabaram, já não há tanto transtorno aí para os moradores e para os comerciantes do pedaço, né? E a pontezinha já instalada, já, então, já temos aí uma dificuldade vencida aqui, né? Aqui tem a oficina Retrocar, que é do meu amigo Rodrigo. E também a estaçãozinha já tomando forma, a futura estação Campos Salles, da linha 2 do VLT da Baixada Santista. Daqui o VLT vai seguir adiante, vai passar até o final da Rua da Constituição, chegando na Praça Padre Champanhar, seguindo em frente a Rua Luz de Camões, com o Celheiro Neves no trechinho, até chegar aí na Francisco Glicério, onde ele vai se encontrar com a linha 1 do VLT, que já está operando aqui na Baixada Santista já há alguns anos. Valeu? É isso aí, pessoal! Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!